Bom, na real, a gente não tá no novo meta aí do Guardião Estrelar? Vamos fazer desses bonecos das skins novas aí? É a Brila, tá ligado? Com Serafine, Kaiça, que mais? Essa é boa aí. É só boneco forte também. É só boneco forte, mas pega leve esse par. Oi, vocês têm as skins dos bonecos novos? Senão não funfa. Um boneco novo não. Eu posso pegar. Ó, a Danila eu tenho. A Danila eu tenho. Eu tenho a skin da Zaya, a Guardião Estrelar. Pode ter. A Zaya, da Jinx e da Lux. Pronto, ó, a skin de Lux. O Fido entra? O Fido não. Não, não. Ele é tipo vilão, tá ligado? Ah, é o vilão, verdade. Oh, todo mundo tem que ter a skin minha, mano, que aí fica bonito. Ah, Banilo Nila. Pera aí, Banilo Nila, mano, mudança de plano, véi. Vai difícil, vai difícil. É, puta merda. Acho que aí eu teria que ir de eco de ângulo, aí tem um outro boneco? Ah, eu vou de qualquer coisa aqui. Pode ir de eco de ângulo, pode. Vou fazer o eco, então. A Kali tem a skin? Ah, eu banei a Kali. Não lançou a skin da Kali, hein? É, sobrou. Acho que é Kaisa mesmo, esses bonecos soracos. Eu vou de Kaisa, eu vou de Kaisa, então. O Eta ficou mó feio, eu não gostei dele. Tá, meu, da do Eta, tá mó vaga. Meu Deus, eu não fico na runa, valeu. Olha lá na Chico Select, que bonitinho, hein, mano? Dá pra criar um grupo de game top, não dá pra ele fazer uma canção? É o quê? Olha aí, só tá os estrelares, pô. Só as estrelas, dá pra fazer um grupo. Ô, chega aqui e vamos fazer uma rodinha aqui, ó, da Guardiã Estelar, pô. Vamos, 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 rodinha, rodinha. Vamos, vamos fazer direito, ó, vamos fazer direito, peraí, peraí, ó. Uuuuh! Aqui, 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 é isso, isso. Ó, vamos contar, vamos contar um combo pra dar B, ó. Um, dois, três, dá B. Não, calma, bora fazer in-time, bora fazer in-time, ó, fica bonitinho. É, vamos, vamos falar, tipo, ó, assim. 50, 0,50, não, calma, calma. Não, tipo, calma, calma, calma. Ah, não, aqui, ó, aqui, ó, é, ó, 55 segundos dá B, quando for 55 segundos do jogo. Peraí, peraí, tá bem o torno, tá bem o torno, tá bem o torno. No meu W, no meu W, no meu W, quando eu der W. 1,20. 1,20. 1,20, 1,20. 1,20, 1,20. Vai, 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 vai! Caralho, sabe? E agora, o que vai me dar lixo, família? Caralho, eu não perdi minel, tá ligado? Eu tô bem, tipo, e o cara tem o fone ali, Quindinho? Mas não sabe ver ele, mano. Aqui no web também, né, o cara é bonito, ó. Qual comp é essa? Essa aqui é dos Guardião Estelar, ô, Desica. Todo mundo cai esquizinho em Estelar, ó. Bate nessa piranha, vai, Quindinho. Bate. Morde ela, morde ela. Eu tô dando um sapo nela, mano. Safado. Live bot level 2? Eu tô indo, hein. Caralho. Já cagamos na cara dela ali, foda. Matei. Caralho, deu certo mesmo esse roaming, véi. Caralho. É uma família mesmo, véi. Caralho. Ó, catafa, ó, catafa. Ó, o Joseph morrendo pra o Mumu top. Ai, meu Deus do céu. Ai, uma kill só pra ela. Ah, que isso, foda. Alimentaram um monstro ali, mano. Eu, vagabundo. Nossa, mano, o bot gap do caralho. Tem um monstro alimentado, filho. A gente é as Guardiãs Estelar, né? Tem que ter um boss lá pra gente parar ele, né? Caralho. E que que resume os Guardião e Estrela, mano? Eles não são um grupo de música, né? Eles são, basicamente, é um universo paralelo. Na verdade, o LoL, ele tem vários universos que são paralelos. Por exemplo, o universo paralelo da Guardiã Estelar. Tem o do Projeto, tem vários universos paralelos, tá ligado? Daí, o da Guardiã Estelar é um universo paralelo onde os Guardiãs Estelar, eles defendem o universo de um vilão maior, que é o Void Lorde. Tô louco, o Dudu mancha mesmo, véi. Será que nós diva, família? Como é que é esse mistério aqui no bot? Bora, 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 bora. Vou stunar ela aqui, ó. Ah, flashou. Acho que tava sem. Deixa eu chegar, assistência, assistência. Assistência, família. Ah, ele vai morrer pra Minion, porra. Caralho, morreu, eu fui pro Minion, véi. O que que é? O que que o Quintin falou? Eu busco, eu busco. Nossa, morri. Boa. Vai cair nesse aí que dá também. Matou. Uh, boa. Eu peguei até o Bluezinho ainda, mano. Agora eu fiquei forte. É mó gostoso o Echo, mano, jogar mais com ele. Esquecido que era bom, mano. Sabe o que é legal? Fazer dentro de Nashor, first item pra Edu, né? Olha esse cara, o WraveBot tá ruim, né, mano? Eu vou ajudar aqui. Vou pegar, vou pegar, vou pegar a Marquinha. Aqui, Guardiã Estelar ajuda a Guardiã Estelar, tá? Boa, 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 boa. Vou lá pegar seu Head em troca, tá? Não, pera aí, Dudu, pera aí, pô. O Head. Não, aí o Guardião, não. Aí vocês estão muito estrelar, mano. Um aliado, um foio. Nossa, pô. Guardiã Estelar não ajuda. Tem comentários. Qual é, Fabiã? Pera aí, tio. Valeu, Dudu, tamo junto, mano. Filho de uma puta, mano. Guardiã Estelar não ajuda. Guardiã Estelar não ajuda Guardiã, pô. O que é isso, cara? Pera aí, eles roubam mais coisa não, né? Pega o bloquinho, pega o bloquinho, pega o bloquinho. Não, 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 não. Pera aí, família. Brincadeira aí, família. Deixa pra mim, na moral. Deixa pra mim aí. Pô, a gente não era unido, mano? As Guardiãs, mano? Que isso aí, eu gastei toda minha mana, pai. Vou colar aqui, ó, mano. Pô, cadê meu suco aí, pô? Pô, cadê meu suco aí, pô? Ah, ele tá andando com os Guardiãs de verdade aqui. É, tá até a busca disso. Quindim, vai preparando o mel, vai preparando o suco. Acho que eu insturo a Catarina pra te salvar, brother. Achou que tava morto, né? Ih, morreu. Pior que fodeu real, família. Tão indigintinho que essa Catarina tem já. Relaxa, o poder das Guardiãs aqui, pô. Ah, eu não vou ser assolado de novo, não, né? Eu vou matar ele. Ai, que riso. O Amumu top AP, caceteu. Pô, ajuda aqui, Dudu. Acho que não dá tempo, não, Dudu. Nossa, fodeu, Dudu. Fodeu, acabou o LOL. Relaxa, relaxa, relaxa. Ela gasta os mais de mim, pô. A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. Tem uma Catarina, pai. Ganha pra caralho, ganha pra caralho, ganha pra caralho. Ô, louco, vindo aqui. Ganha pra caralho, porra. Nice. Eita, que ator. Eu quero ir ainda, Dudu. O cara tá me caicando, porra. Pô, o cara tá mó forte aí. Ai! Eita, porra. Cê joga aí, Kid, vamo, vamo, vamo. Nossa, ela vai matar, vai matar eu, mata todo mundo. Nossa, nossa. Caralho. Pô, quanta gente vai não tá? Ela ganha HP? Ganha. Ah, eu não sabia não, mano. Safado, véi. Ô, base aí, família. Aqui. Pegando aí. Será que dá? Será que dá, hein? Ô, ó, vou ficar pro barro, hein? Eu não aprendi que eu dei ali pra ensine, tá? Eu não vi, mano. Ah, que endio. Nice. Ô. Ih, amigão, cê tá atirando, né, filho? Paralho, cês são os melhores do mundo. Tá chegando. Ah! Tá chegando, mano. Meu Deus, eu não vi. Eu esqueci, véi. Eu esqueci, meu parceiro. Eu não vi. Oi, será que dá sem o Dudu agora? Vamo fazer, dá, né, mano? Ó lá. Deixa o Joseph tancado aí, cê dá mais dano. Mano, dá pra fazer, mano. Eu vou dar dois smite aqui. Ó o Kili insolando lá, ó. Caralho. Ó o pai. Tentei dar uma assist aí. Espera o Nascense, espera o Nascense, espera o Nascense, espera o Nascense, espera o Nascense. Vai fazer aí. Aê, pô, valeu, valeu, valeu. Um mil, um mil, um mil. Aí, ó. Guardiã Estelar defende Guardiã Estelar, pô. É isso, véi. Ó o Gerson. Caralho, cê foi bitulado, Gerson. Caralho. Caralho, cê foi bitulado, Gerson. Falei o Flash, véi. Vamos lá, amiga. Não tem essa não, pô. Errou a Mubu top, fi. Vou zonear a backline deles, tô zoneando aqui, Dudu. Deu bom. Vai no suquinho, bem leve, bem leve. Ó, entrei aí, vou dar um dano e um R. Caralho, tô jogando tudo, família. Ó, Wzinho de cria. Vou ter que sair, vou ter que sair. Ó, stunzinho ali pros seis, ó. Só o suco. Aê. Ó, a Catarina fudeu. Nice. Agora sim, véi. Fala dos Guardiões, família. Fala dos Guardiões, família. Agora, Berk, não ironicamente, esse Amomu de Gelinho é bom gostoso de jogar, tá? Amomu de Gelinho? O Dudu jogou uma partida comigo, velho. Eu lembro até hoje, véi. Ele fez Amomu AP top, mano. De Gelinho. Ficou tipo 0 barra 15, sei lá, mano. Nossa. Não foi culpa minha, tampado, mano. Eu lembro disso. Mano, vai dar um dano. Vai dar tempo dele chegar e eu tô enrolado aqui, viu? Falar pra vocês, véi. Acho que você só me considera aí. É o Amomu sem ult. Vai, viu? É uma bilunga do Amomu, ó lá. Não, eu sou mais você, Marquinhos. Então, bora. Passa aí, fio. Compa com o ult do Quinjinho. Caralho, vocês não dão dano nesse cara, não, pô. Eu tô chegando. Eu bora com você, mas tô chegando. Nice. Caralho, José. Agora que eu entendi o que ele fez. Caralho. Nice, pô. Chegou só a marreta, fio. Vou pegar uma zoninha ali, mano, pela última luta. Pô, espera aí, galera, pra participar dessa última luta aí. Não, menino. Rouba a Django ali, rapidinho. Senão vocês vão matar todo mundo. Desafio. Caralho, que idiota. Favado, hein, velho. Quinjinho é um filho de uma puta, mano. Tá de brincadeira, hein, velho. Tá dando uma... Eita porra. Chega aqui, Family Star, tamo. Ui, seis de vida. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Ah, pra acertar os caras não acertam essa merda, né? Tá chutado, mano? Olha o Muzinho aqui, folgado. Um Katerina. Se der, cai em 15. Tá, velho. Eu preciso conseguir apertar a R. Aí. O T-Vol tá rápido. Fall Wave, mano. Achei o mano ligou o Fantasma, viu, mano? Eu acho que ele tá puro. Nossa. Deu ruim top ali. Vai ter o T-Dog o Muzinho, velho. Ai, meu Deus. Tomei RK, f***. Eu tô só zoneando aqui atrás, mano. Eu saio, velho. Morreu todo mundo. Tomei RK, f***. Nossa senhora. F***, galera. Mano, o dragão tá com seis mil de vida, mano. Que f*** é essa, velho? Ele tá literalmente o boss, velho. Ele é o boy de Lorde, p***. Do Stork Lorde. Caralho, a Lorde tá vindo na prática mesmo. F***, f***. Olha esse cara. Olha isso, ele não toma. Ele não toma, não. Ele não toma, mano. Nossa, o kite tá acontecendo, mano. Ó, ó. Uuuuh. Agora sim, velho. Não, o Joseph. Vai matar ninguém, velho. Agora tem uma fightzinha ajuda a gente. Vamos tentar dar ele pra ela na fote? Vixe. Só que aí. Pegou. Uma biluna. Cara, eu fiz a proeza de usar o KSS no único momento em que não era pra usar ele. Botar até o KSS. Olha, olha o boss, olha o boss. Não dano que ela não toma. Que isso? Parece que o cara... Sabe quando o cara quita e tá na fote e não toma dano? Agora ela toma, velho. Olha, olha, olha o demônio, velho. Nice. E mais uma vez o vilão se f*** e os mocinhos se deram meio. Jogão, galera. Isso mesmo. Entendi, entendi. Vamos, vamos de ultimate spellbook então, mano. A galera tá falando bem desse modo novo aí. Experimenta. Para, para, mano. Tchau, tchau.